A inflação de 2018 ficou abaixo do esperado pelo governo, mas isso não significa que o consumidor está pagando menos pelos produtos. Alguns itens presentes na mesa do brasileiro tiveram um aumento bem maior do que o índice oficial, viu? Mas a situação ainda é diferente de outras épocas, quando a maquininha de remarcar preços não parava nem um minuto. Não são nem 8 horas da manhã e já tem gente esperando para entrar neste supermercado em Aracatuba. Não é Black Friday, mas as promoções são a eterna busca dos brasileiros. Na feirinha, o que não faltam são especialistas em controlar com mão de ferro o que entra no carrinho de compras. Foi só isso aqui. Só isso aí, por quê? Começo de ano, pagar a dívida, né? Autonomizar, né? Há quem se adapte aos tempos de crise econômica. Tudo para afastar uma velha conhecida. Quem tem mais de 30 anos deve lembrar em uma época que o preço variava até 80% em um mês. Quando se recebia o salário, era uma correria nos supermercados, porque no início do dia o produto estava um preço. E no final do dia ele já estava bem mais caro. As máquinas etiquetadoras, como esta aqui, trabalhavam sem parar. Eram elas que faziam a remarcação dos preços. Tanto que elas se tornaram símbolo da crise econômica no Brasil no início dos anos 90. O senhor lembra dessa máquina aqui? Lembro. Tem boas recordações? Não boas não, muito ruins. Porque remarcavam os preços todo dia, né? Difícil, né? Para a gente que é consumidor e precisa gastar dia a dia, né? Então fica difícil, principalmente com o orçamento apertado, do jeito que na época nós estávamos e estamos hoje, né? Quer dizer que a velha conhecida inflação lhe assombra? Sim, com certeza. A inflação oficial do Brasil, em 2018, fechou em 3,8%. A previsão era de 4,5%. Desde que o sistema de estimativas foi criado, foi a primeira vez que o valor ficou abaixo do previsto. Mas apesar da notícia ter sido comemorada pelo governo federal, muitos consumidores não sentem no bolso o impacto dessa redução. Subiu um pouco, né? As coisas, né? Subiu um pouquinho. É... mas a gente tem que comprar, né? Fazer o quê? E o que define a inflação oficial é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação das famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. Em 2018, o brasileiro viu alguns itens da cesta básica se tornarem vilões. E são produtos muito presentes no dia a dia das famílias. O tomate liderou o grupo com alta de quase 83%, seguido da cebola, batata inglesa, frutas e bebidas. O governo usa um determinado índice para medir a inflação. Como se fosse assim, eu vou fazer, eu vou medir a gasolina, a luz, a água, os itens de cesta básica e vou fazer um teto para poder medir a inflação do mês. Mas o que acontece? A gente não consome só os itens que o governo determina para medir a inflação. Então, por exemplo, meu filho come um Danone, meu filho come uma bolacha, alguns itens continuaram subindo. Então, o que pode ser a inflação para o governo não é para a minha família. Mas, independentemente dos números oficiais, uma coisa mudou definitivamente. O brasileiro, que ficou mais consciente e avesso às incertezas. Subiu a gasolina, está tudo bem, mas se teu preço subir, eu não compro o de você. Então, o que você vê acontecer? Você vê que, às vezes, alguns produtos estão diminuindo até a quantidade da embalagem para manter o preço, porque hoje a gasolina subiu ou não subir, o brasileiro, ele entende o que é inflação. E ele sabe lidar com ela, muito diferente do que aconteceu tempos atrás. E aí Música